Olha meus amigos, os festivais estão voltando É a furacão 2000, como sempre inovando Hoje em dia, não tem lado A ou B Somos todos iguais, pode vir aqui pra ver Desenhas e festas, todo mundo lado a lado Sem rivalidade, ficou tudo no passado Acabaram as brigas, acabou a confusão Olha como está lindo o festival no terreirão Água Santa está aí, curtindo com os amigos Mas quem quer juramento, guarda lupi e muquisou Vila Aliança, CPF e Asaçu Roteiro com os vermelho, vagabal e orubu E pra tema galera, que aqui nós não citamos Vai um forte abraço, que os amigos estão mandando E pra finalizar, lembramos dos festivais E os funkeiros da antiga, não esquecem nunca mais Morisco, Manequinho, Cautri da Praça CK Império Serrano, Dinásio e Humauá CCIP, Colégio e Caru na memória Mas vou no Poemios, Tiagoa Santa fez história Em 93, que ganhamos o festival Junto com Nova Brasília Foi sensacional Ah, ah, ah Vamos relembrar Água Santa campeã Lobo M o Dirajá Ah, ah, ah Vamos relembrar Água Santa campeã Lobo M o Dirajá Belão e Tiago Deixaram o seu recado Para quem que nos ouvir Nós sou muito obrigador Ah, ah, ah Vamos relembrar Água Santa campeã Lobo M o Dirajá Ah, ah, ah Vamos relembrar Água Santa campeã Lobo M o Dirajá Ah, ah, ah Vamos relembrar Água Santa campeã Lobo M o Dirajá Líder 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 A CIDADE NO BRASIL